O Campeonato Brasileiro está com tudo, equipes com alto nível técnico, jogadores de renome mundial e muita competitividade. O que é preciso para ser campeão desse torneio? Veja na reportagem de André Cristino. O primeiro turno ainda nem terminou e cinco times podem atingir um aproveitamento de campeão. De 2003 a 2011, o líder do primeiro turno conquistou entre 59% e 71% dos pontos disputados. O Atlético tem um aproveitamento de mais de 80% no campeonato. Todo ano o Campeonato Brasileiro está nivelado para o baixo e todo ano o Campeonato Brasileiro tem um vencedor diferente. O campeonato está muito disputado. Se pegar os dez primeiros colocados, todos têm chance, todas são equipes grandes e tem outras equipes grandes que ainda não estão entre os dez, mas a gente sabe que no segundo turno vão chegar. Então acho que a quantidade, o nível está muito alto e muito competitivo. Se olharmos a tabela do campeonato, os times mais caros estão no topo. Mas não são só jogadores com altos salários que fazem o sucesso de uma equipe nos pontos corridos. Tu acha coincidência isso? Claro que não, né? Isso é trabalho. Não só as equipes que têm jogadores com mais qualidade, que contrataram, investiram, mas também treinadores com mais tempo de trabalho. Tem que investir, mas tem que saber investir. Não adianta nada você trazer um jogador caro que não vai dar retorno. Nunca se viu tanto jogadores de expressão como em 2012. Montijo, Neymar, Fred, são alguns dos que preferiram ficar no Brasil. Outros trocaram a Europa pelo Brasileirão. Forlan e Sidor foram os últimos a chegar. É importante o campeonato sempre se valorizar, né? Acho que é importante e mostra que o campeonato vem a cada ano crescendo em todos os aspectos, né? Em organização, em contratações e acho que isso valoriza todos nós jogadores que participamos desse campeonato. As equipes do futebol brasileiro fizeram grandes contratações. O nível técnico cresceu muito e eu acho que a prova é o número de pontos que os primeiros colocados têm. Os números são bons aliados para analisar o campeonato. A média de gols marcados por partida diminuiu. Resta saber se está tendo muita competitividade ou falta de técnica. O nível técnico é em menor proporção, mas o campeonato, os times têm aprendido a jogar dessa forma. O campeonato de ponto corrido. Sabe que cada jogo é uma decisão, então todo mundo se lembra que o time do Muricy ganhava de 1 a 0, 1 a 0 era goleada. Esse campeonato me parece um campeonato muito da correria, muito da força física, muito de quem tem algo a mais que pode diferenciar um ou outro jogador. E acho que isso é mérito de quem conseguiu trazer e repatriar alguém que pudesse fazer essa diferença. Você ganha partida no detalhe, no erro do adversário, é na marcação. Então, hoje o brasileiro está nivelado por cima. Não existe jogo fácil, campeonato equilibrado. O campeonato brasileiro sempre acontece isso, então a gente sabe que todo jogo é muito difícil, todo jogo decide no detalhe. Cada ano que passa vai ficando mais equilibrado, vai ficando mais difícil. O campeonato brasileiro é um campeonato muito equilibrado. Eu acho que é o melhor campeonato de se jogar, porque é que nem eu falei. Só aqui que acontece do último ganhando o primeiro. Lá fora é muito difícil acontecer isso. Uma boa campanha no primeiro turno é importante para o restante do campeonato, mas não garante vida fácil na reta final. Ano passado, por exemplo, o Corinthians chegou também a disparar na frente, depois outros clubes encostaram, teve a briga até a última rodada. Você vê em 2010, teve até a última rodada, teve Corinthians, teve Fluminense, teve Cruzeiro. Em 2011 também o Vasco, Fluminense e Corinthians com possibilidade, Corinthians foi campeão. O futebol brasileiro tem se destacado no mundo, atrai estrelas e mostra muita competitividade. A média do segundo turno eu acredito que não seja do pessoal lá em cima tão grande quanto foi agora, está sendo no primeiro turno. O campeonato brasileiro está nivelado no sentido competitivo por cima, tecnicamente está muito equilibrado. E é bom para esses jogadores que vêm da Europa, principalmente os que não são brasileiros, ver que o campeonato aqui não tem nada a perder para os lados de fora. Está aí!